1, 2, 3 Agora eu vou tocar o violão e vou deixar o espaço para você fazer a gaita. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Agora eu vou deixar o espaço para você fazer com a gaita. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Obrigado.